Que horas? São 8 horas 23 minutos. Cadê Viviane? Cadê Adriele? Viviane e Adriele são duas moças de 17 anos que estão desaparecidas desde quarta-feira de manhã. As duas são moradoras de brotas, saíram de casa e não voltaram mais. As mães das meninas desconfiam que elas tenham fugido e acham até que pode ter alguma influência de um site de relacionamentos pela internet para esse comportamento. Vamos ver na reportagem de Micaele Cevalho. A mãe e a tia das adolescentes choram enquanto registram o desaparecimento das garotas na delegacia. Adriele Argolo Campos e Viviane Santos de Jesus, vizinhas e amigas de infância, têm 17 anos. Elas foram vistas pela última vez na manhã de quarta-feira. Quando eu percebi que eu fui no guarda-roupa, não tinha roupa, não tinha documento, não tinha nada, nada, nada dentro de casa. A roupa mais nova ela levou. Preocupada, Ilma ligou para a mãe da outra adolescente. A suspeita das famílias é que elas estejam juntas. Nos últimos meses, a amizade das duas era cheia de segredos. Ficava direto junto, era segredo direto. E quando a gente parava para perguntar a ela, dizer que não era nada, aquelas duas se consideravam como irmã. Agora, a delegacia especializada de repressão aos crimes contra a criança e o adolescente, que investiga o caso, deve ouvir parentes e amigos para tentar encontrar as garotas. A mãe de Adriele teme pelos relacionamentos que a menina mantinha na internet. Ela andava muito na internet, ela tinha várias amizades, influenciava ela em muitas coisas. As mães, de certa forma, não têm conhecimento dos relacionamentos que as suas filhas mantêm e deixam de exercer uma certa vigilância, principalmente através da internet, oculto, imenso, que deveriam estar mais vigilantes quanto a isso. Mãe e tia emocionadas fazem o apelo. E eu peço a ela, onde você estiver, minha filha, volte para casa, que sua mãe vai estar de braços abertos esperando. Vive, volte para casa. Não olhe nem o sofrimento de sua tia, mas olhe dos seus avós. Chegue aqui para outra câmera, chegue junto de mim aqui, vem a câmera, minha amiga. Deixa eu conversar. Adriele e Viviane, onde vocês estiverem, tomara que vocês estejam bem, sabe? Tomara que não tenha acontecido, que não estejam feridas, que estejam bem. E pelo amor de Deus, em nome de Jesus, dê uma notícia para sua mãe, moça. Não faça isso, não. Elas não querem brigar, elas querem saber. A pessoa gerou você no ventre, cuidou de você, cuidou do seu corpo, cuidou da sua educação, sabe? Então, por favor, olha para aí. As duas moças, vocês já têm idade. Se estiverem com alguém, se estiverem em algum lugar fazendo... Por favor, dá um alô para sua mãe, dá um alô para sua tia. Os avós estão em tempo de ter um ataque, ter um troço. Não se faz isso com as pessoas. Se coloque no lugar delas. Eu sei que vocês são muito jovens, todos nós aqui já tivemos 17 anos. As ideias na nossa cabeça fervilham, não é? A gente ainda não está adulto, a gente está saindo da adolescência, muita coisa na cabeça. Agora, uma coisa é certa. Pelo amor de Deus, não deixe as suas mães ficarem desesperadas dessa forma. Porque a mãe só quer o teu bem. Te trouxe para o mundo. É o mínimo de respeito que você pode ter por ela, sabe? Não vai ter problema, não vai ter punição, não vai ter nada. Elas só querem ver, saber se você está bem, pegar em você, ver minha filha está bem. Ainda mais no tempo de hoje, com tanto traficante, tanta coisa acontecendo pelo mundo, moça. Pelo amor de Deus, Adriele, Viviane, estou pedindo a vocês. Por favor, façam isso. Quantas pessoas desaparecem por dia? Vem, Alana. Por ano. Duzentas pessoas, duzentas mil pessoas desaparecem por ano no Brasil. E tantas não voltam. É uma dor sem fim dos familiares, viu? Não deixem seus familiares ficarem sofridos dessa forma, não. Viu? Para depois não se sentir culpada. Não se faz isso, não. Coisa feia. Deixa eu mudar de câmera para cá de novo. Eu fico para lá e para cá, né? Foi enterrado ontem no cemitério da Baixa de Quintas o corpo do líder comunitário assassinado lá no Boiadeiro, periferia de Salvador. O enterro, claro, foi marcado pela tristeza, já que era um homem batalhador para fazer coisa certa. E sempre a pessoa certa acaba sendo punida, né? O mundo agora está assim. Teve gente desmaiando, passando mal, teve que ser amparada, um monte de mulheres desmaiando, enfim. Cosme Santiago de Jesus. Tinha 39 anos, tinha 4 irmãos, era casado, deixou um menino de 8 anos, era motorista de ônibus, estava afastado da função de motorista por problemas de saúde. E ele exercia essa função de líder comunitário lá no bairro do Lobato, no lugar conhecido como Boiadeiro, que também é um lugar conhecido pelo tráfico de drogas. Cosme foi encontrado no porta-malas do próprio carro com vários tiros na cabeça, característica de crime de execução no bairro de Pirajá. A segunda polícia, ele teria ficado em poder de dois homens, enquanto outros dois, enquanto outros dois entraram na casa dele, tentaram abrir um cofre. A polícia trabalha com duas hipóteses, latrocínio, seguido, quer dizer, roubo seguido de morte, olha o menino aí, ave Maria, que imagem triste. Envolvimento de traficantes no crime. Porque quem tem um filho, não quer que seu filho se envolva com a criminalidade, está me entendendo? Porque o craque é um caminho sem volta. E os traficantes não têm pena. Então, é uma questão de segurança pública, é uma questão de educação, é uma questão de saúde, é tudo junto. É uma questão de consciência. Denuncie, denuncie quem fez isso. 3235-0000, porque aqui tem polícia. Bom dia pra você. Até segunda-feira, bom fim de semana. E não esqueça, segunda-feira é às seis e meia nosso horário, viu? Mais cedo. Filme e forte. Até lá. E não esqueça, não esqueça, não esqueça, não esqueça.